Ruas e avenidas da capital voltam a ficar alagadas. Alguns veículos ficaram completamente ilhados. Com os semáforos apagados, houve congestionamento. Este motorista impaciente quis chegar em casa mais rápido. Tentou fazer um retorno forçado na Avenida Miguel Rosa, em frente à estação do metrô, mas se deu mal. O resultado foi esse, preso em cima do meio fio. Enquanto isso, teresinenses se divertem tomando aquele velho e bom banho de bica. Nas redes sociais, os internautas fazem críticas com humor. Nesta imagem, até Golfinho apareceu no meio do trânsito da capital.